Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Separados por 5 pontos, Botafogo e América Mineiro se enfrentam neste domingo, às 11 horas, pela 26ª rodada do Brasileirão. Um duelo de meio de tabela, mas que pode resultar em pontos importantes para pretensões mais ambiciosas de ambos os lados. Após jogar bem e vencer na última rodada, a tendência é que o Botafogo mantenha a base do time para este jogo. A única mudança prevista é obrigatória, na lateral direita, onde Sarávia ocupa a vaga do lesionado Rafael. A outra novidade deve ficar no banco de reservas, Danilo Barbosa, recuperado de desgaste muscular. O provável time do Botafogo. Gatito Fernandes, Adrielson, Sarávia, Cuesta, Marçal, Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo, Jefinho, Vitor Sá, e Tiquinho Soares. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever e não esqueça de se inscrever.